Little Angel Português Tô tudo bem, a maninha já tá aqui Venha cá, irmãozinho Quando você fica chorão Te faço dar um sorrisão Eu faço isso com prazer Porque, maninho, eu amo você Agora tá tudo bem Ah, tá tudo bem, eu tô aqui com você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, vamos brincar também Quando você fica chorão Para de tomar um mingauzão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, Joãozinho Achou! Cadê o bebê? Achou! Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, e vamos brincar também E quando chorar de montão Vou estar aqui, meu lindão Eu faço isso com carinho Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, Joãozinho Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Também Também O que foi? O que foi? Quando você ficar chorão É hora de te trocar, meu irmão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, Joãozinho Tá na hora da sonequinha Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, e vamos nanar também Olha, a mantinha tá bem ali Quando você ficar chorão Vou te abraçar, meu amigão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, irmãozinho